Deuteronômio capítulo 22 Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te desviarás deles, restituí-los-ás sem falta a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, recolhê-los-ás na tua casa, para que fiquem contigo, até que teu irmão os busque, e tu lhos restituirás. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas roupas, assim farás também com toda a coisa perdida, que se perder de teu irmão e tu a achares, não te poderás omitir. Se vires o jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, caídos no caminho, não te desviarás deles, sem falta o ajudarás a levantá-los. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor Deus. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore, ou no chão com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos, ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem, e para que prolongues os teus dias. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares, e a novidade da vinha. Com boi e com jumento não lavrarás juntamente, não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Franjas porás nas quatro bordas da tua manta com que te cobreres. Quando um homem toma a mulher, e depois de coabitar com ela a desprezar, e lhe imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar uma fama, dizendo, Tomei esta mulher, e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça, e levá-los-ão aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos, Eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo, Não achei virgem a tua filha. Porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha, e estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem, e o castigarão, e o multarão em cem ciclos de prata, e os darão ao pai da moça. Porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel, e lhe será por mulher, em todos os seus dias, não a poderá despedir. Porém se isto for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra. Pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, assim tirarás o mal do meio de ti. Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem desposada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar, e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não farás nada, a moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo, e lhe tira a vida, assim é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada, e pegar nela, e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela, dará ao pai da moça cinquenta ciclos de prata, e porquanto a humilhou, lhe será por mulher. Não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a nudez de seu pai.